O ministro da Fazenda avaliou hoje que existem condições favoráveis para que a economia do país cresça mais este ano. Ele comentou o resultado do índice de atividade econômica do Banco Central de 2011, que ficou em 2,79%. Este índice é uma espécie de prévia do crescimento da economia brasileira. Este ano o crescimento vai ser maior, mesmo porque nós já começamos a tomar as medidas o ano passado. Medidas no sentido de reduzir o custo financeiro, aumentar o crédito, incentivos fiscais que nós demos. Porque o programa Brasil Maior, por exemplo, ele foi lançado no meio do ano, mas o efeito dele só se dá meses depois. Eu não tenho dúvida que nós vamos acelerar. Isso já pode ser visto no resultado de novembro e dezembro. E, portanto, nós vamos em busca desse resultado de crescimento de 4,5% em 2012. Muito obrigado. Obrigado.